É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Brota aqui na base, vem sentar de madrugada Vô socavo, cavo, cavo, empurrada, sabo, tchaca Brota aqui na base, vem sentar de madrugada Eu sou cavo, 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 empurrada, sabo, tchaca Vou acabar com essa vida, toma, toma, nada, paga Vô socavo, vô socavo, vô socavo, cavo, pa Vô socavo, vô socavo, vô socavo, vô socavo, cavo, cavo, cavo Bucado. Boucado. Boucado, vou cacá-vo-ca. Empurrada saboteca. Vou acabar com a sua vida, toma toma nada paga. Boucado, vou cacá-vo. Do seu cavo, cavo, povo Do seu cavo, do seu cavo, do seu cavo, cavo, povo Tu acaba com a sua vida, toma, toma nada Aê Bielbit, quem manda é nós, porra Nos bailes de favela, quem tá é quem? Bielbit, sou Mandela, tá tocando no paredão Bielbit, sou Mandela, tô Mandela, tô Mandela, tô Mandela, tô Mandela, tô Mandela Brota aqui na base, vem sentar de madrugada Vou socar, vou cavo, cavo, empurrada, sabo, tchaca Brota aqui na base, vem sentar de madrugada Eu sou cavo, 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 empurrada, sabo, tchaca Vou acabar com a sua vida, toma, toma nada Paca, do seu cavo, do seu cavo, cavo, povo Do seu cavo, do seu cavo, cavo, povo Bo, 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 bo Do seu cavo, do seu cavo, do seu cavo, do seu cavo, cavo, pau Tu acaba com a sua vida, doma, doma, nada, pa Aê Biel Beat, quem manda é nós, porra Nos bailes de favela, quem tá é quem Biel, Biel Beat, sou Mandela Tá tocando no paredão Biel Beat, sou Mandela, tô Mandela, tô Mandela, tô Mandela, tô Mandela, tô Mandela, tô Mandela